Gabob apertado Não é não Ah é, não é E aí povo lindo do Gabob, sejam bem-vindos a mais um Gabba Boba Galera, de novo trouxemos guloseimas fresquinhas Eu não vou fazer o que falar, porque que eu insisto, né? Amor, hoje vai ser um pouco mais difícil Do último vídeo foi bem legal, né? Porque teve coisas bem boas, docinhas e tal Hoje tem uns negócios bem esquisitos Que a gente decidiu pegar pra ver qual é Sim Certo? Eu vou começar já metendo bronca Vou começar com o pior O pesadelo dos brasileiros O grande wasabi Isso daqui é uma chips Aqueles ovinhos que são deliciosos Impossível você comer um só Eu fico comendo aquilo assim, ó Dá uma dor de barriga depois O wasabi, né? É conhecido entre os brasileiros pra fazer brincadeirinhas no YouTube, né? Todo mundo já fez, né? Tipo, de comer no wasabi, sei lá o quê Mas nunca comi o próprio wasabi Eu já Você já comeu? O que que come o wasabi? Com sushi Bom, eu não sei Eu não posso falar muito bem Mas ele geralmente vem no sushi, né? Pra você dar uma melada Ah, é? Ó, gente Os ovinhos, eles são tipo Nossa! É como se eles tivessem passado num pozinho de wasabi, ó Jesus, cara Vamos experimentar então Galera, parece coisa de maluco, hein? Ó, dentro vem um brinde É o amendoim, cara? Que é o amendoim, é o brinde, né? O resto é a derrota Eu acho que o que é triste é esse barulho de mastigação Nossa, que horrível Jesus Cristo Mas isso aqui é o wasabi, né? Galera, o wasabi Gosta de wasabi? O problema do wasabi é esse fundinho de gosto estranho Não é nem que é ardido É o fundinho dele É o gosto que é ruim Ele não é tão ardido, mas é forte É o forte, assim Pra mim, o wasabi e comida trufada tá ali no mesmo barco Nossa, comida trufada não dá pra entender, né, cara? Tem gosto de cinzeiro, mano Eu acho que vai muito do paladar da pessoa Não, isso aí, sim Não, porque assim, tipo, geneticamente falando Que tem pessoas que gostam de mais doce, mais salgado Não por gosto Eu tenho uma teoria Eu acho que quem quer pagar de rico gosta dessas coisas Amor, por um exemplo Eu odeio trufado porque pra mim é uma experiência negativa É um gosto ruim Agora, tem gente que gosta Mas eu não tô falando que é, tipo, gosto Eu tô falando que é genético Que nem doce pra você Não é tão doce quanto doce é pra mim Sim É tipo isso Não, entendi Mas eu também acho que tem gente que, ai Trufado, sei lá o quê Deve odiar e come Só quer falar mal dos outros Você aí, time sem trufa Ou time com trufa E me explica se você gosta Olha, eu lembro que a gente recebeu Mas calma que eu tô falando Se você gosta de trufa, explica porquê que você gosta E tem gosto do quê? Vai É, justifica a resposta Galera, a gente recebeu um press kit Que era muito doido, né? Mas é um press kit esquisito Porque era faça você mesmo, entendeu? Veio os ingredientes Pra gente mesmo cozinhar E claramente ficou uma merda Lembra que a gente demorou pra caramba Fazendo um negócio Shiitake, shimeji A gente cheirava o cheiro de cocô, tá ligado? A gente fala, mano, tem algo errado Horrível Mas eu lembro E por isso que a minha teoria é essa Porque eu lembro Que a gente Mano, deve ser normal Deve ser Quem come nesses restaurantes Deve ser normal esse cheiro de cocô Na comida A gente fez lá o macarrão Os shiitake, shimeji Sei lá Tranqueira naquela Tinha um tempero Dois Shimeji é bom Aí beleza, servimos horroroso Parecia vômito Sim E será que não era igual? Será que se você não fosse pedir no restaurante Não era aquela tranqueira? Não Você quer comparar um cara Que é chefe de cozinha Com a gente Então, por isso que eu acho que o press kit Foi meio furado É, né? Tipo, ele Não, pior que a gente seguiu a receita Então, é isso Seguiu a receita exata, cara Exata E era tudo embalado bonitinho Na porção Não era pra gente cortar e selecionar na feira Era só fazer Era só fazer Juntar tudo Juntamos tudo Parecia lixo É isso Sabe quando você retira o lixo de casa? Você amarra o saco E às vezes escorre um líquido Ah, mano, para Isso é um vídeo de comida Imagina você Não, que mojo Eu tô brincando A Gabrielinha tá muito maluca Não, eu achei que nojo Eu falei, pode falar Mas eu fiquei com nojo agora Sim Mas é isso Eu vou ter um pano sujo na sua boca Como que a gente chegou nisso, né? Não sei No vídeo de experimentando Me conta isso aí Por um milhão de reais Ah, não Vocês topariam que alguém limpasse um chão, assim, de uma balada Balada, assim, um chãozinho, um pano molhado Passou ali no chão da balada E espremesse o pano Por um milhão, sim Por um milhão, sim Putz Eu já falei aqui nesse canal Poucas coisas eu não faria por um milhão Uma delas é se eu perdesse esse um milhão, entendeu? Uma coisa que eu ia ter que pagar alguém depois Mas você com certeza ia contrair uma doença Mas aí o dinheiro paga Não E outra, nem ia contrair doença nenhuma É só nojento mesmo Tá doido? Coliformes fecais Então Dá bom O animal come fezes, cara Bom, isso aqui era um vídeo de comida Agora virou um vídeo de nojeiras Vamos para a próxima O que é que os doces estão vendo? E falando, mano, onde eu me meti, tá ligado? É isso É que acontece, né? Eu quero um doce para alegrar a minha vida Vamos nessa, então Eu vou de pipoca Vai lá Pipoca de prestígio, eu acho que a gente já provou É, a gente prova tanta coisa Que a gente não lembra, mas eu achei muito interessante Isso, e eu não lembro do gosto Então eu queria provar Pipoca é uma marca que eu amo, que eles sabem fazer pipoca De verdade, e essa daqui é de prestígio Chocolate e coco Eu já tô comendo, hum, já comeu sim Nossa, é muito boa Eu sou pipoquenta, né Sou pipolocólatra A Lolózinha tá com a barriga pra cima aqui Filma Enquanto a gente grava, galera, olha a assistente de câmera Aqui, ó Olha o que ela tá fazendo Que isso, Loló? Não era pra você tá cuidando da câmera, Loló? Era pra você tá ali na câmera Bom, realmente a gente já provou, eu lembro, a gente já provou, gostou pra caramba Muito bom Eu acho que a pipoca nunca errou, né Nesse sentido, eu nunca comi uma pipoca deles Que foi ruim, sabe Geralmente as marcas que fazem pipoca assim, pronta, embalada Geralmente é murcho Ou tem um gosto muito achetado Ou tem um gosto aleatório, tipo, fala assim, ah, é de ovo maltine Aí tem gosto de... Vou falar, eu comprei uma da IOC Que, putz, que horrível, gente É? Só que era temperada, né Então, mas... Aí você não garante, né Era uma pipoca de manteiga E a Pipó faz pipoca de manteiga A melhor pipoca de manteiga que tem Exatamente Pipó, manda mais pra nós É, manda um caminhão aí Gabrielinha gosta Eles já mandaram uma vez, né Um monte também Manda mais Já acabou, né Obviamente já acabou Fun Jeepers Gabrielinha que escolheu esse Ó, é um docinho, tá vendo? Olha como que é a embalagem Vem dois compartimentos Um líquido gelatinoso E um, não tenho ideia do que que é Deve ser balinha, né Gomitas frutales mais gel ácido Balas de goma mais gel ácido Balitas, gomitas, balitas Vamos lá É tipo uma bala de goma e o gel ácido do lado, é isso? Nossa senhora Eita amor, acho que você vai sofrer nessa Galera, olha como que vem Balitas e acinhos E o que? Acidinho Tá vendo? Então você molha Hum, o cheirinho da bala é bom, hein Ó, você já melecou o dedo e derrubou a bala Nossa, é bem gosmento, hein Com gel de cabelo Ó, bem gosmento E eu não senti nada Eu acho que eu não sinto tanto azedo que nem você Com certeza não Nossa, é uma delícia Caraca, é bom É bom, galera Mas tem um fundo muito azedo pra mim Sabe, aquele que eu fico, mano, desgracento da cabeça Não consigo Nossa Mas é bom, cara Essa balinha é boa Eu achei doce Doce Come sua bala Bala é bem boa Muito boa essa balinha É Lembra uma gominha, sabe É... Fini Jujuba Nossa, acessura Você achou muito ácido? Uhum Uhum Tem um fundo no pozinho Nossa, gente Com certeza isso é recheio daquelas balas Sabe, Halloween, essas coisas Só que eles colocaram num pote Ó, vai sujar aqui Mas é uma balinha bem legal Tipo, só que acaba rápido, né Acaba bem rapidinho É uma brincadeirinha O ácido vem muito mais do que vem bala Então, tipo, provavelmente você vai... Comer o ácido de colher Depois você vai tomar o ácido Mas não é tão ácido Ó, pra mim não é tão ácido Pra quem gosta dessas balinhas estilo fine, ardida Sabe, essas tranqueirinhas assim Vai gostar disso aqui, mano Eu achei ok Não achei nada de wow É Não comprei nem de novo não É, acho que é pra gente não Acho que é mais pra criança, tá ligado? Uhum Pra criança é mais legal Galera, pra dar uma contrastada A gente pegou esse chocolate belga aqui, ó Guilien Guilien É como se fossem frutos do mar Nome chique, né, mano? É uma caixinha que vem uns bombons soltos aqui dentro, assim Que eu acho muito legal pra presentear Pra complementar presente, né? The Originals Vem seis chocolates E é tipo de, de... Como chama? Hazelnut É o que mesmo? Avelã Uhum Deixa eu ver Que chocolate bonito Parece que é mesmo uma concha do mar Calma, hein? Olha a grossura dele Sim, olha Que legal, cara Olha isso aqui Que legal Que legal Que legal Vai ficar legal Vamos ver Pagote da Kuwab no maior astral Cheirinho Eu vou pegar esse aqui com brilhão Hum, cheiro de chocolate ao leite Misturado com branco, cara Vamos lá Nossa Macio por dentro Isso pra presentear é bom, hein? Nossa Parece que tem uma avelã pura lá dentro Gosto puro de avelã Nossa, muito bom É meio crocante dentro Bem leve Arenoso Arenoso, assim Ah, tá Como se tivesse mordido um sucarzinho Barro, barrento Tá ligado? Fala paz Fala paz Muito bom, cara Nossa Mas isso aqui pra mim Na minha época boa mesmo Eu abro essa caixa aqui Eu pego um Aí eu falo Gabrielinha vai querer Aí eu guardo Aí eu falo Não pegou nenhum ainda Vou pegar mais um Aí quando acaba Eu jogo a embalagem fora Como se nunca tivesse existido Tá ligado? Ele envolve num saco e tal Gente, isso aqui Pra mim Já fiz isso várias vezes De esconder a embalagem? Aham Caramba, é sério? É só porque você não liga Porque você não liga, tá vendo? Como você não sentiu falta Mas só pra Se tivesse a embalagem vazia Ela ia falar Pô, não deixou nenhum pra mim Gente, pra mim Existem duas situações Que você pode comer esse chocolate Comprar Um, pra você dar de presente pra alguém Que é uma qualidade, assim Excepcional É muito fofinho Muito bonitinho Dois Pra você esconder E ninguém comer Só você Naquele momento seu Que você quer comer Sim, você que não come muito doce Mas gosta de apreciar um bom chocolate 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 É, pô Muito bom, cara Muito bom mesmo É de qualidade É belga, né? Belga é o melhor chocolate, né? Que tem Nota Puts Mais uma vez Pringles A Pringles tá lançando muitos novos sabores Então a gente vai trazer basicamente todos aqui Talvez tenha em todos os vídeos, Pringles, né? Sim, teve já o terceiro vídeo que tem Pringles E esse aqui é de Pepino Quer dizer Picles Picles Ai, que delícia Você sabia que picles é pepino em conserva, né? Picles, na verdade É tudo que é em conserva Então pode ter um abacaxi de picles Quer dizer, um picles de abacaxi Sei Parabéns Deixa eu pegar meu caderno ali pra botar Tá Não, pode abrir Agora você já tomou da minha mão De o pico, tá? De o pico De o pico Isso me lembra do episódio do Rick e Morty Ah, tá Rick e pico ali Pico Pico Vai ficar legal Pagodina com a abina maior Nossa Cheiro de McDonald's McDonald's Big Mac, eu ia falar Muito bom Ai, eu amo picles Perfeito, cara Impressionante Como o picles é bom, né? O picles dá aquela magia no... Começar a comprar picles No lanche, né? Faz diferença Quando a gente fizer alguma coisa aqui Vamos fazer pizza de picles? Nossa, uma pizza de Big Mac Gente, você sabe que a gente faz pizza agora, né? Desde a massa A gente faz a massa A gente faz o molho A gente assa no nosso forno de pizza Inclusive, quem mora, assim, em um lugar que dá pra ter um forno de pizza Eu vou deixar o contato do Christian É um forno portátil, galera Olha a foto Que doida Gente, é muito legal Você põe onde você quiser, com rodinha Ele é super compacto A pizza, assim, em 3 minutos Você enfia a pizza, ela já tá pronta Olha aí, a diferença de um forno a lenha com fogão ou pizza que você pede É assim, vai de zero a zero A gente não consegue nem pedir mais pizza aqui, cara Não dá A gente tem que montar tudo o negócio pra fazer Porque não dá, cara A diferença é absurda A pizza é surreal de boa, muito boa A gente vai fazer uma pizza de picles Galera, perfeito, cara Você gosta de picles? Sabe o que eu acho? Isso aqui é perfeito É um gosto de picles, cara Que a Pringles tá conseguindo voltar Porque teve uma época que a Pringles tava muito zoada Farinha, né? Uhum Farinha, só o gosto de farinha Acho que a Pringles tá, tipo, acordou, sabe? Sim, eles conseguem colocar o sabor do negócio muito característico na batata Hum, não consigo parar de comer, gente Isso aqui é muito bom Absurdo, galera Amo picles, nota putz Putz Nota 10 Galera, você gosta de vídeo de experimentando comida? Clica nesse aqui que a gente experimentou outras coisas bem diferentes também